Mas aí vamos falar de outra coisa. Porque o torcedor vai chegar a peso o ano. Mas quero falar algo de coração. Eu gosto de falar de coração. Quero muito o torcedor do Cruzeiro. Me sinto muito identificado com eles. Como cobram. Têm que cobrar porque é um equipe gigante. Mas não esqueçam que o Cruzeiro está em série A. E se não chegava Ronaldo, o Cruzeiro estaria em série B ou estaria em série C. Isso não podemos esquecer. Não podemos ter uma memória tão curta. Vamos a sufrir, e o falamos, vamos a sufrir. E vão a sufrir, não este ano, vão a sufrir 2, 3 anos. Se vai a sufrir. Está bem? Tem que ter coragem para ser treinador de Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para ser dono de Cruzeiro hoje. Tem que ter coragem para vestir a camisa de Cruzeiro hoje. Está bem? O único que pido é ter paciência. Porque se não tem paciência, vai colocar muitas responsabilidades para dentro do campo e vai ser ruins os resultados para frente. Eu sei que é difícil, que tem muita paixão. A paixão você não a controla. E eles me podem cobrar de tudo o que estou falando. Tem razão, me cobra. É paixão. Nunca vão entender o que falam. Mas eu lhe pido de coração. Por Cruzeiro, eh. Eu não fui torcedor de Cruzeiro, cara. Eu sou uruguai. Mas eu cheguei aqui e hoje sou um torcedor mal. Eu amo Cruzeiro. Minha família ama Cruzeiro. Mas se não tem a paciência que tem que ter, Cruzeiro está complicado. Então, tenha a paciência que tem que ter. O equipo está jogando mal. E se vocês amam Cruzeiro, entenda no momento. Então, se não entenda no momento, vai ser ruim para Cruzeiro. Está bem? Quero muito o torcedor. Mas vai ser um momento muito pesado este ano. Sí? Espero que o entenda. Que abracem o equipo. Que abracem a cada jogador. Tá? Os jogadores estão fazendo o melhor que apoiem. Dia a dia. Tá? E vocês... Todos os torcedores querem craques. Sí. Eu também gostaria de ter todos os craques no clube. Tá? Todos. Sí. E ajudar a estes jogadores, rodeando de jogadores de jerarquía de craques. Não os vamos a tener. Então, tem que saber o que vamos a tener e sufrir juntos. E... E isso é o que queria falar. Eu falo de coração. A ver. Vai haver torcedores que vão falar assim. Proto Cruzeiro. Estas histórias. Estas são o campeão do melhor... O mais campeão do Brasil. Eu entendo. Mas o momento é este. E se eu sou torcedor de Cruzeiro. Hoje, estou feliz porque Cruzeiro está em Seria. E estou feliz porque chegou o Ronaldo. A partir daí, vamos todos para frente. E a passar um momento duro juntos. Nada mais. Tá bom? Boa noite. Obrigado. Muito bem.